E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal, no vídeo de hoje eu trarei mais um Milky Reaction, dessa vez vamos reagir aqui a uma animação zona brava e é BR, viu? É uma animação daquela qualidade que a gente gosta e é BR, né, do canal aí Lux Tenebris, então vamos ver aqui que é uma fanimation do Ben 10.000, mano, só quero ver, só quero ver como é que tá, tá bem grande, eu não vou enrolar muito aqui porque o negócio é 15 minutos pro vídeo não ficar tão grande, Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Vambora lá galera, sem perca de tempo, vai ser muito massa, eu já tô sentindo, vamos lá, 1, 2, 10 Começo aí no espaço, o 4 braços aí, né, o 4 braços do Ben 10.000, cara, dá até uma nostálgia o 4 braços assim com o visual do Ben 10.000 O Vilgaris, parece aquelas transições de fumaça, olha o Vilgaris aí Vou tirar o legenda, que a legenda é em inglês e tá em português, né, e aí tá aí, a música do Alien Force Que onda, velho, abertura, albesta, 4 braços, massa cinzento, ele tá na barbixinha, XLR8, Ultra T, que não mudou muito, diamante, Olha aí o A4, o respirador, insectoide, ele fantasmático pretão, massa, chama, né, com a zucãozinha aqui, que massa, gostei da abertura, caraca, velho O Ben 10, criador, criado por Man of Action, né Se quiser, pode escolher com qual das mãos vou enfiar na sua cara Caraca, velho, a dublagem Brinque o quanto quiser, Calvul está destruída e a terra será a próxima Eita, velho Wendor Eu sou Wendor Eita, o negócio vai ser sério mesmo, vamos ver, vamos ver Olha a trilha sonora, velho Do clássico, velho Meenceu a dar aquele redor E você não é o único que modifica o seu DNA Mentira Eita, meu Deus Realmente, estou arrependido de ter te enfrentado Caraca Eita, essa eu não esperava, viu Ao pouco o fato Ele virou só para regenerar Exatamente como eu conheci Há 10 anos Assustado É dar com 20 anos aí Fraco E sozinho Ui O que foi isso? 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 Estão atirando tudo Eita, o que foi isso? Ele esneireou Esneireou Ele é bravo Viu ai a força do bicho? Eu só quero saber quem é esse alien ai Eita peste Agora o que eu fiz? Parece um negócio usando de bezel Aparece né? Hora do herói Hora do herói E quem era a final? Hora do herói Oh gente, é da espécie da chilene? Ah não, ele virou da espécie da chilene né? O chorite né? Ah tá Acho que iam né, espero que ele fosse virar da espécie da chilene Hora do herói Hora do herói Hora do herói Deixa o Azimuth desanguentado Aí tá com o visual do secretor no Netflix Agora não tem nada a ver com a amulet de bezel não Era só porque parecia mesmo Azimuth não ia usar mais Mentira Mentira Azimuth vai morrer não Você precisa pedir ele Lá vem morte Precisa proteger a todos Não Azimuth Você pode fazer isso Por que você sacrificou pra me salvar? É Tô eu não véi Eu aprendi com o melhor Aprendi com o melhor Caraca véi F pelo Azimuth F não Agora que o bem vai levar a sério mesmo esse negócio É, tô eu bem chorando É Tô é doido É, mas assim ó Quebrando aqui um pouco o clima Era massa aquele Aquela armadura do Azimuth ali É tipo aquela armadura que ele usava no Segredor do Omnitri Só que mais magra né Acho que era mais adaptável pra luta né É, mas agora que o negócio vai pegar fogo mesmo aí viu É, tô aí A seriedade Tem que ter uma série de B10 nesse estilo aí Nesse estilo que tem que ser Isso é louco Bora, bora Olha É sério véi Tem que ter um episódio Tem que ter um episódio de B10 No Clássico Mundo Que fosse só assim tá ligado Aita Caraca virou chamas Só porque eu falei né Vai pegar fogo né Aita véi Aita véi Olha essas chamas Tamo aí Aita véi É O Huri o Nado vrrrgaz Tem esse tanto de fogo Ele Caraca Se as garra dela eu também achei massa Eu não achei massa Vrrgazal é rinha Bora Bora! Quero ver, quero ver Abaixou o capuz Bora XM XM-I-M, oitozinho rápido Ah, essa é a trilha sonora que ela nem força agora Ela dá uma batalha É um trilha sonora de mais épico Pode ser o L8 Ah, não dá pra fazer muita coisa O gatozão aí tá usando hack, né? Como sempre Eita Friagem? Friagem Com a cor branca Igual os que aparecem lá no mapa do infinito Tanto do Unique de hoje, né? Que massa Ele destruiu a tampa aí, mano Intangível, rapaz Pode trocar, não Eita Eita Eu não morro dessa vez não Pelo amor de Deus É sério Vai Cromato, mostra que você é capaz Mostra que você é um animal Eu fiz um vídeo do Cromato aí, mostra que ele é um animal Clica aí no card, viu? Aí tá parecendo Dragon Ball, você é louco Porra Porra Cara, virou diamante Cara, será que foi referência isso? Cromato, né? No primeiro lugar, depois virou diamante Mas acho que esse diamante não é tão bom Cromatizado, né? Esse aqui tem a questão da experiência também, né? Olha o eco-eco Paredes de sol Paredes de sol Ah, entendi É pra o silício perfurar mais, né? É, né, galera? Comprovado aí o eco-eco Pode quebrar silício Se rachou, meu caralho Bala de canhão Bala de canhão Bala de canhão Não sei se posso salvar ou... Ah não, vou salvar Raya Jato Eu acho que mais tem mais essas mudanças rápidas Pra tirar a pacilidade, a estrela R8 Olha o combo do Crantero, o raio do olho Diamante, A4 Ah, Deus, uma cara, acho que é igual É, isso aí que tá igual, mas fantasma É que o raiozão posto do peito Ah, que que nossa Olha a chama Olha o que já surfando ali no fogo Eita Vai tá muito massa Agora você tá peidado Gigante, eita Com o visual do Segredor Nitrix Caraca E também do Token 10 Quando ele apareceu lá Ele tava com esse visual também Que é o visual dele no clássico, né? E aí Eita, gigante Eita, ele vai de transformar Ixi É, fez gigante, derrotou o primeiro que derrotou do Gato O Gato tem que fazer alguma coisa Ele não é burro, né? É, descarregou o relógio Ixi Ai, rapaz Poder do Omnitrix Mentira Ah Olha, olha O foguinho do Chama Mas como isso é possível? Sim, explique Para dar explicação Kevin? Eu consegui pegar Uma amostra do seu DNA Ah E combinar com o meu Utilizando essas manopas Ah, é o Thanos agora Desista Tereson Pode ter me vencido antes Mas agora Eu sou o superior 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 Eu tenho mais de 10 mil maneiras de se derrotar de novo e de novo Vamos ver quando ele sai Os amigos não poderão ver o seu possível triunfo Minha mal está com lhezer Pronto para tirar do dobro do seu planeta Digo É melhor que guarde as lágrimas Ficará aqui E agora Sem seus amigos Seus pais Sua querida prima Seu fome E enfim Não haverá ninguém mais Para morrer por você Caraca Vai, vai, agora, agora, agora Eita Show! Eu vou te deixar em pedaços Foi o que ele falou, né? Na última batalha Ele não ficou nada bonito Ameaça agora Então sequestrou essa massa do clássico A musiquinha Alexis O sapiens celestial O vilgax conhece, né? Eu ouvi os rumores O sapiens celestial Eu ouvi os rumores O sapiens celestial Será muito mais fácil Ele tá um azulzão O vilgax Acho que você ouviu errado O vilgax quer Derrotar um sapiens celestial É sério mesmo Eita, socão Acho que você ouviu errado Cara, velho É, faz certeza, né? O vilgax nada bonito Como um vilgax Eita, só um socão assim Pô, imagina se fosse o petelec Que nem o Atom com x Do alien xif Mais humilde É, faz dublagem O que ela transforma Parece dublagem profissional Não, mesmo oficial É só com a mãozuna Nunca Nunca A imponência, velho É, foi só com o dedo, velho Não, esquece que eu falei Foi totalmente deslumido Porque o Atom com xiflomen encostou Agora ele só apontou Nunca Caraca, velho Meu Deus Tá o fogão lá atrás Não, tá, velho É, não ficou nada bonito nele agora Não, ainda não acabou, viu Ainda tem mais Eita Ficou grandão, foi Assombrão Esse alien xiflomen Era um azulzão ali É uma coisa diferente, né? A Gwen A Gwen A Gwen é o último Cadê os outros Das forças galácticas? A Tine e o Sineptek Cadê eles? A nave de Vilgax foi destruída A terra está segura Onde está Azimuth? Então, né? Como é que a gente pode explicar bem? É, já entendeu Já começa assim Ah, meu Deus Mas faz sentido Ah, porque o Ben levou muito a certo Por quê? Porque ele perdeu o Azimuth, né? Mas é triste, velho Mas é legal tipo A gente imaginar Que foi isso que aconteceu, né? Na Batalha do Ben vs Vilgax A gente poderia considerar Um Red Cannon, né? Precisa proteger a todos Aqui É uma animação feita por fã Aí não é algo oficial, né? Mas a gente pode considerar Usando a nossa imaginação, né? E, cara, mano Ficou genial, velho Vou até deixar meu like aqui Porque o cara, mano Mandou bem demais Isso é louco Tipo Não tem palavras Não tem palavras pra dizer Quão bem feita foi essa animação Tipo, eu realmente Eu senti que eu tava assistindo o Ben 10 mesmo Tá entendendo? E se vocês quiserem Eu posso até fazer uma análise Assim, bem direitinho É um vídeo só disso Só fazer uma análise dessa animação Que ela ficou muito massa Que ela ficou muito massa, velho Gostei demais Eu mostrei vocês aí, né? Enquanto eu fico empolgado Vendo essas coisas Porque, mano, não é qualquer um não O cara tá de parabéns O mais ou menos Eu vou dizer o nome dele Eu vou dizer o nome dele aqui O Lux Tenebris Mano, se inscreve no canal dele aí Que o cara mandou bem demais Ele conseguiu aí Mostrar que os fãs de Ben 10 gostam da série, né? Fazendo toda essa animação Essa luta aí de qualidade e tudo mais Não, mano, a série merece muita moral mesmo E faça mais, cara, viu? Quase que a galera gosta Eu particularmente, eu gosto Se você puder fazer mais animações Nesse tipo aí Nesse estilo Fazer uma série Quem sabe Não sei se eu tô sendo muito ousado aqui De tá pedindo isso Mas é só um pedido assim Como fã de Ben 10, beleza, cara? Mas é isso, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comenta aí nos comentários O que você acha Que poderia acontecer depois Com a continuação disso aí Ou alguma outra animação Que ele poderia fazer Quem sabe, né? Mas é isso Deixa aquele like Seja membro Ative o sininho Falou e tchau!